Aí galera, beleza? Viemos me conhecer aqui. Fala o nome, se identifique. Eu sou o Max. E o? Antônio. Rapaz, onde é que eu não consigo esconder sem ninguém? Se estiver vivendo, já era. Já vieram lá, não sei de onde. Bora aqui, São Bernardo. Eu moro aqui em Santana. Eu moro em Santana. Santana Parnaíba? Não, Santana ali, Zona Norte, São Paulo. Ah, tá. Santana Norte ali. Tá bom. Vocês vieram aqui me conhecer aqui. Tem alguém que falou que ia trazer um café pra mim. Tá lá no carro, né? Ah, eu tô meio no meio do caminho. Tá lá no carro, né? Eu vieram aqui só pra me conhecer. Eu agradeço a visita dos dois aí. Tá chegando mais um aí. Mais um aí. Olha, mais um aí. Se identifique, se identifique. Sou o William, de Mauá. De Mauá? Tá vendo lá no Mauá? Tô vendo lá que vai estar fazendo um vídeo aí, ó. Quero agradecer o carinho de vocês aí, de ter vindo aí pra esse viagem aí. Espero que a gente continue essa amizade aí. Tá sempre, mano. Agradeço pro pessoal que tá sempre curtindo o canal. A galera que tá sempre me acompanhando aí. Não tem como escapar. Onde eu vou, tem alguém que vai dentro. Tem que ir atrás. Então... Eu fico muito feliz. Realmente, cara. Não tem dinheiro que pague isso aí. A amizade que ele vai cumprindo aí nos caminhos aí. Onde vai, tem sempre alguém. Semana passada eu fui lá na GM lá. Que entrei lá dentro da GM. Quem que foi lá? Eu entrei dentro da GM. Passei e fui lá dentro lá do estacionamento lá. Já tava quase lá dentro da linha de produção, velho. Mas o cara me pegou, velho. Aí o cara falou, ó. Você veio aqui atrás de quem? Você veio atrás do Jair, meu tio. Aí... Eu entrei ali no bombeiro, cara. É, então. Eu fui lá no portão 8. Lá no último portão. Galera, tem tanto portão que nenhum. Tem um monte, velho. Tem um monte de portão. Mas manda um abraço aí, galera. Vamos fechar o vídeo aí, ó. Muito obrigado, valeu. Valeu. Daqui a pouquinho tá no YouTube lá, hein. Valeu, mano. O cara inteiro pro mundo inteiro, hein. Valeu, galera. E eu levei sorte, cara.